E a música cristã vai invadir o sábado da capital na quarta edição do Festival de Música Católica Adorai. Para falar todos os detalhes está aqui no estúdio do TJ Goiás o organizador do evento, Padre Marco Aurélio, da paróquia Nossa Senhora Assunção, lá na Vila Itatiaia. Oi, tudo bom Padre? Boa tarde. Boa tarde, uma alegria enorme estar aqui para falar desse grande momento para a nossa igreja, desse grande momento que Goiânia vai estar vivendo amanhã no sábado. Então já é a quarta edição, como passa rápido? É, nós já estamos na quarta edição, graças a Deus, um sucesso em todas as edições, uma participação muito grande das famílias, de crianças, de jovens sobretudo, vivenciando esse momento da fé. E é a primeira vez que sai lá da paróquia. Esse ano é a primeira vez, nós estamos indo para o Goiânia Arena, estávamos conversando aqui nesses bastidores, indo para o Goiânia Arena para essa experiência nova, para poder apresentar algo que eu acredito que Goiânia ainda não viu no festival católico. E é muito grande lá, vai ter bastante espaço. É bastante espaço, as pessoas vão estar super acomodadas. E sobretudo a estrutura que está sendo montada. Eu acho que em Goiânia nunca foi montada nenhuma estrutura para nenhum evento católico, como está sendo montada essa do Goiânia Arena. O que a gente tem para esse ano? Esse ano, povo santo de Deus, tanta novidade esse ano, vai estar comigo. Diego Fernandes vai estar cantando, vai estar Missionário Shalom, vai estar Tony Allison, que acabou de receber três prêmios da música católica. E também vai estar conosco a grande atração da noite, que é Anjo de Resgate. Com algumas novidades que vão estar acontecendo, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima vai estar chegando ao ginásio às 5h30 da tarde. E vai ter um grande momento com o Santíssimo também comigo. Então pode chegar um pouco antes, né? Que deve estar marcado para 6h, mas pelo jeito vai começar antes. Claro, claro que sim. Os portões estarão abertos a partir das 4h. Várias caravanas vindo para poder participar conosco desse momento de fé. E o senhor também vai ministrar uma palavra? Sim, eu estarei lá. Eu sou o animador de todo o evento. E tem um momento que é o ponto auge do evento, que é justamente o momento da adoração de Jesus sacramentado. Por isso, o tema que é chamado, o nome do encontro é Adorai. Para ir, como é que faz? Chega lá, tem um ingresso, como é que funciona isso aí? Então vários pontos de vendas de ingressos já aqui em Goiânia, vários ingressos já são vendidos, mas você pode comprar também lá na hora. Tem que chegar um pouco mais cedo e você pode estar conosco, pode estar celebrando conosco. Que bom, então. Só para a gente marcar, amanhã a partir de umas 4h abre os portões, né? 4h. Chega cedo, como é que é? E aí vai até tarde. Claro, tem uma capela já montada, tem toda uma super estrutura para acolher as crianças, para acolher as famílias, para acolher os jovens. Então esse é o nosso convidado especial. E Adorai é abrir o coração para experimentar, graças de Deus. Com certeza, que bom, padre. Muito obrigada por participar conosco e tudo de boa amanhã. Eu que agradeço e espero a cada um de vocês amanhã para estar celebrando conosco lá na Adorai, no Goiânia Arena, a partir das 16h. Ok, um abraço.